Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Eu gosto, eu gosto. A gente precisa não escolher, pô. Eu não escolhi falar sobre isso. Eu não escolhi escrever Castelo, eu não escolhi. Eu não escolhi morar lá, pô. Eu não queria, pô. Ninguém quer, pô. Eu não escolhi nascer duro. Ninguém quer, pô. Minha avó não queria, minha mãe não queria. Eu não escolhi, pô. Eu nasci assim. Vivi as dores e as delícias de nascer assim e de crescer assim. E foi quando o cara apertou que minha música nasceu, pô. Minha música nasceu da agonia, mano. Eu me descobri músico, me compositor na agonia. Na agonia. E comecei a transcrever minhas agonias. Nadou mesmo, né? Nadou, pô. E aí, tá ligado? É o recurso que sobra. Não é nem o recurso que tem, é o que sobra. É o que sobra, tá ligado? É o que sobra pra você. Só tem isso aqui. É o que eu vou... Mas o foda que eu vejo em vocês é o seguinte. Porra, nada contra quem quer fazer sucesso, né? Tipo, pô, o que você quer? Não, eu quero fazer sucesso. Mas eu acho que o cara nunca pode esquecer que tem uma outra parada também que ele tem que se preocupar, que é a mensagem que ele deixa, né? É o que a gente se preocupa. Tipo assim, porra, é claro, eu não tô aqui, por exemplo, só pra levar uma mensagem. Eu preciso pagar as contas, eu preciso, né? Sim, sim. Óbvio, né? Mas eu tenho que me propor, tenho um propósito. Além disso, né? A gente quer fazer sucesso com o propósito, entendeu? Aí é lindo, né? Gente, a gente quer fazer sucesso com o propósito. Eu quero, porra. Admiro pra caralho. O Djonga, sucesso, propósito, emicida, sucesso, racionais. A galera do rap, do trepo, consegue atingir esse propósito e o sucesso com mais facilidade. Não sei se é facilidade a palavra. Mas eu acho que consegue atingir um público que para pra escutar. Que eles também tomam pedrada pra caralho. E vai tomar, todo mundo que faz sucesso toma pedrada. No samba, no pagode, sacola. Eu não sei se eu vou conseguir isso nessa vida ainda, se vai ser meu filho. Mas, mano, eu preciso fazer isso. Eu não sei nem o nome disso, tá ligado? Mas eu acho que é isso que a gente falou, sucesso com o propósito, né? É isso, eu quero fazer sucesso com o propósito. E se alguém chegasse assim, por exemplo, porra, pergunta difícil, né? Gravadora chegou, vou contratar esses malucos aí. Só que não pode falar mais desse, nem desse, nem desse assunto. Não vai me contratar, porra. Caralho. É? Não vai, porra. É porque eu acho que... Eu não vou nem conseguir, ou ele vai me contratar, ou ele não vai me contratar porque eu não vou, ou ele vai me contratar e vai ficar descontente comigo, porque eu não sirvo pra isso. É isso que eu ia falar, porque é de uma prostituição escancarada. Eu não vou ser bom no que ele quer, eu não vou conseguir atingir o que ele quer. Exatamente, tu falou a palavra certa, não vai ser bom. Eu não vou ser bom, eu não vou conseguir. Porque isso também é dom, mano. Falar de amor é um dom, meu irmão. Porra, o Belo, um dos maiores cantores românticos da história do pagode, do samba. Isso ali é um dom, bicho. Ninguém sai cantando igual Marcelo Pires, igual Alexandre Pires, igual Jason Ferruge. Não sai, mano. Ninguém sai compondo igual Gustavo Lins, amor pra caralho. E eu não consigo. Ninguém tem uma potência pra fazer chorar igual o Péricles, não tem qualquer um que faz chorar. O cara não escolhe ser o Péricles. Tem gente que faz chorar fora de favela e tem gente que faz chorar fora de amor. É. Péricles, você escolheu ser você quando você tava lá em cima? Mano, tá ligado? Não dá, é dom, e é dom, mano. Falar de amor com propriedade, se comprometer. Dá pra ver que o Péricles, na medida do tempo, assim, ó. Porque eu sou muito fã mesmo. Eu mando stories pra ele quando eu vou lá em São Paulo. Tô passando aqui na cidade dele, caraca. Sabe, muito fã mesmo. Todos nós somos, né? Sim, sim. E aí, sempre que foi fora da curva, né? Mas ele conseguiu melhorar com o tempo, né, mano? O cara já era fora da curva, ele conseguiu ficar melhor com o tempo. E não se acomodou, né? Tipo assim, porra, ele se transformou muito nos últimos anos pra cá, né, cara? No palco, né? No tudo. Interação, melhorou pra caralho nisso também. O Péricles dança, mano. É, exatamente. E agora emagreceu, né? Tá fininho aqui, ó. Cheio de... Mano, o cara dança, porque cantar já era indiscutível. Aí, do nada, o que o Péricles vai fazer agora? Ele dança. Nem precisava, né? Mano, você não ficar quieto, parado, só cantando. Esquece. Fenômeno, mas... Esquece. É engraçado que às vezes tem, assim, sem citar nomes, é claro, mas às vezes a pessoa conquista uma posição um pouquinho melhor do que ela já tem, ela já... Ah, tá bom, né? A zona de conforto. A zona de conforto, ela é... É foda. É foda, né, cara? Vamos te falar, eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, eu acho que, assim, na maioria de nós, né, o Sambo, o Sambo, acho que quase na sua totalidade, vamos botar aí, 95%, 97% da gente veio de uma condição pobre, né? Tô falando miserável, não? Pobre, 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 é base da pirâmide, né? Sim, sim. Dentro da sua normalidade ali, assalariado, todo mundo, né? Dividido entre emprego e... É, e aí, às vezes esse pouquinho que mudou pra o cara, esse pouquinho que, isso atinge a cabeça dele de uma maneira que às vezes não é muito legal, assim. E aí eu acho que todos nós, principalmente do Sambo, assim, que consegue galgar voos maiores, caixês maiores, públicos maiores, a gente muda a nossa maneira, a gente precisa de acompanhamento psicológico, todos. Isso não é estar doente não, tá, gente? Não. Fazer uma terapia, porque a mudança é sinistra. Assim, eu não canto em grandes festivais, né, eu não, mas sou bem feliz com o meu corre. E, assim, de onde eu tava, né, pedindo pro amigo pra dar uma coxinha antes de dormir, e onde eu tô hoje, eu me considero um cara muito feliz e muito sortudo e vitorioso. Mas eu sou obstinado, mano. Eu sou obstinado com o que eu faço, eu tenho paixão pelo que eu faço, obstinação, e acho que é missão mesmo, missão como ser humano e missão espiritual, saca? Tem muita música que tá aí que eu sonhei. É um mercado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média, seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.